Você está em Paraisópolis, Paraisópolis, Algo Paraisópolis Acende o flash do celular, caralho DJ HNbeat, porra Taca fogo no baseado que a partir de agora a putaria vai começar, tá bom? É ele mesmo, caralho HNbeat DJ HNbeat, caralho Não traga o folo do porra Que HNbeat, caralho Não traga o folo do porra Faz o olho de Mô��o Que nós é o rico do céu Faz faz o olho de meu 17, 17 17 17 17 17 17 18 17 e nós é o que o céu faz faz um L de 10 e nós é o 17 e nós virá mais noja nos rupte dá 17 nós é o 47 17 17 17 17 17 17 17 17 O Cuz cHN5 vai animar a festa Vai dar um vidro de lança, pra mulher que mostre Ela botou o GPS Dentro da xaxanta Ela botou o GPS Dentro da xaxanta Calma ai piranha, ela botou o GPS Dentro da xaxanta Ela botou o GPS Dentro da xaxanta Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda